O Guiê Patacuriogum Por sete vezes Pai Ogum me levantou Sete caminhos com sua mão me guiou Com sua espada pronto pra me defender Meu Pai Ogum não deixe filho sofrer Por sete vezes Pai Ogum me levantou Sete caminhos com sua mão me guiou Com sua espada pronto pra me defender Meu Pai Ogum não deixe filho sofrer E quando a lua brilhar no campo do Maída Está na hora de saudar Bravo guerreiro de Umbanda No toque da alvorada Não tem inimigo algum É vencedor de demanda General de Umbanda Salve Pai Ogum Ogum, Ogum de lei Ogum meixe seu matinata Vem também Salve Ogum rompe mato Seu Guiara no Gondá Salve Ogum sete espadas Salve Ogum 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 de lei Ogum meixe seu matinata Vem também Salve Ogum rompe mato Seu Guiara no Gondá Salve Ogum sete espadas Salve Ogum sete espadas Salve Ogum Com sua espada Pronto pra me defender Meu Pai Ogum Não deixe filho sofrer Por sete vezes Pai Ogum me levantou Sete caminhos Com sua mão me guiou Com sua espada Pronto pra me defender Meu Pai Ogum Não deixe filho sofrer E quando a lua brilhar No campo do Maita Está na hora de saudar Bravo guerreiro de Umbanda No toque da Alvorada Não tem inimigo algum É vencedor de demanda General de Umbanda Salve Pai Ogum 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 de lei Ogum meixe seu matinata Vem também Salve Ogum rompe mato Seu Guiara no Gondá Salve Ogum Seu Guiara no Gondá Salve Ogum Ogum De lei Ogum Meixe seu matinata Vem também Salve Ogum rompe mato Seu Guiara no Gondá Salve Ogum Seu Guiara no Gondá Salve Ogum